e vamos multiplicar a natureza pessoal não sai daí que eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu garanto que vocês vão adorar esse vídeo gente eu garanto o pessoal é uma coisa como só vocês quer é raro é muito raro de fazer muito rápido acontecer conheço muita gente que já fez mas ninguém conseguiu mas eu consegui eu vou mostrar pra vocês olha só estou aqui com essa jabuticabeira vou encostar as folhas das duas para ver se você já conhece olha só vocês estão vendo a diferença de folhas pois é gente eu encher tem a jabuticaba sabará na jabuticabeira híbrida gente e olha só olha só que fantástico essa aqui já é a sabará olha só que desenvolvimento o que postura fantástica essa jabuticaba sabará oi e aí gente olha só e já faz dois anos só que eu vi esse enxerto você pode ficar bem desenvolvida olha só vendo aqui a galha da sabará e aqui a galha da híbrida eu vou mostrar no tronco para vocês onde eu enxertei aqui ó e essas aqui é a híbrida e essa daqui é a sabará gente mal dá pra ver que a emenda que eu fiz a emenda bem aqui tem um livro bem pequenininho vocês verem ó e é como eu cheguei quando fiz um enxerto ela tá desse tamanho aqui eu tava do tamanho dessa e olha eu também que já tá o gigante ó eu até quero fazer três enxerto nessa daqui eu deixar híbrida a ouro de boi a sabará nenhuma só eu já chego de cabeça barato enxertar já tem a híbrida aqui ó estou procurando a olho de boi para mim fazer esse jeito para mim enxertar três nenhuma só mas o foco é aqui né gente aqui ó e já tem dois anos que eu tenho ela faz dois anos que eu fiz enxerto que eu tenho não com dois anos que eu fiz enxerto gente que eu tenho ela aí deve fazer uns três três anos e meio mas aí está aí olha a galera da sabará que top que desenvolvimento fantástico a gente só lendo né está tudo vapor aí deu super certo tá muito saudável e aqui a gala da híbrida e olha só gente tem que mostrar pra vocês de novo que é incrível olha a diferença das folhas bom então não pensou a gente vai produzir a sabará e aí beleza gente vocês gostaram do vídeo aí gente dá aquele joinha se inscreva no canal que me ajuda demais compartilhe o filho com seus amigos as suas redes sociais beleza eu agradeço demais a todos e todos com deus e um abraço